E a clarinha e eu sentando na piroca Brotando no plantão pra tirar foto com o revólver De amamento pesado, fuzil camuflado Passando no baile, jogando pro alto Balão tá subindo, tubo do verdinho Pai tá nos acessos, aí fica facinho Perereca, pula em mim Pula em mim, perereca, pula em mim Pula em mim, bigodinho de puto, todo tatuado Lá no serrão que ele me pega bolado Lá no serrão que ele me pega bolado Ai, caralho, ele faz trabalho lindo Ai, caralho, ele me fode direitinho Vou roçar na Glock no fuzil desse bandido 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 De amamento pesado, fuzil camuflado Passando no baile, jogando pro alto Balão tá subindo, tubo do verdinho Pai tá nos acessos, aí fica facinho Perereca, pula em mim Perereca, pula em mim Pula em mim É o vinte MP3, tá ligado? Aê! Os ganchos que estão na cidade Alô! Alô! É a banda Puxa a tropa, gente sabe? Tremas de melões Para os belos da morte Quem não conhece da sua internet O cara que mais história é música na internet, né? Tremas de melões